Escute essa canção Escute essa canção Não tem remédio, não tem remédio, não tem remédio não E agora sim, aqui pra nós, pelo meu nome não me chama Você é quem conhece mais a voz do homem que te ama Deixa eu penetrar na sua onda Deixa eu me deitar na sua praia Que é nesse vai e vem, nesse vai e vem Que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha Deixa eu penetrar na sua onda Deixa eu me deitar na sua praia Que é nesse vai e vem, nesse vai e vem Que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha E agora sim, aqui pra nós Pelo meu nome não me chama Você é quem conhece mais A voz do homem que te ama Deixa eu penetrar na sua onda Deixa eu me deitar na sua praia Que é nesse vai e vem, que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha Escute essa canção Escute essa canção Escute essa canção Escute essa canção Essa canção É pra tocar no rádio Essa canção